Foi giro! Foi giro! Muito bom! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Eu acho que estava com onda! Fantástico! Malta! Estou assim... Tens um convite fantástico! Agora, viste? Boa! Agora, viste? Muito obrigado! Achei isso! Abriram as coisas lá de cima que nunca havam! Abriram os camarotes que nunca havam! Estão esperando o sucesso! Isto é o que se chama um êxito! Com certeza! Com amigos que eu botei! Sabe quem lá está em casa e não sabe o que é que usa o amigo? Hã? Que parte dessa... Nós todos! Somos amicíssimos! Somos amigos! É dos meus milhões de amigos! Todo o concerto é feito só com amigos! Exato! Este senhor professor é dos meus milhões de amigos! Em tudo! Dá para telefonar ao domingo e tudo! É! Dá para... E também te receita... Receita de coisas naturais, não paga? Receita muitas coisas naturais! Passa a vida a mandar-me beber água! É verdade que o chá com limão faz bem arroz? Ou é só um mito? Não falo! Não falo! Pronto! Fica na mesma! Pronto! 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 Pronto!